Eu vou levantar da suspeita, você sabe muito melhor do que eu, o quanto a imprensa brasileira na história do Brasil esteve ao lado de grandes causas, de grandes momentos, o abolicionismo foi importante, talvez tenha sido a imprensa mais livre na história do Brasil, foi a do espaço público abolicionista. Não, inclusive a independência. Nós fizemos um programa aqui em que a imprensa então existente, ela criou realmente o público. República, com Rui Barbosa. Agora, talvez isso seja da boca para fora. Veja só, eu quero dizer que a imprensa, por exemplo, que esteve ao lado da República, não seja internamente republicana. Ou seja, que o funcionamento dela ainda não seja plenamente republicano. Então, e com essa questão da mídia, com essa proliferação de palavras, informação de todo lado, talvez as palavras, aquilo que vem da palavra livre, com liberdade, não penetre realmente no espírito editorial da grande imprensa hoje. É um pouco como a Maria Rita Kiel sabe isso melhor do que eu. Há um tipo de histérico, de histérico antigo, em que as palavras são viscosas. Elas, elas deslizam sem realmente ter significado. Deslizam, as palavras na realidade não significam nada. Nesse sentido, esse tipo de atitude, de indiferença, a penetração da palavra, a transitividade da palavra, esse tipo de discurso é histérico. Ah, nesse sentido. Nesse sentido. A palavra tem muita intensidade, mas não tem consistência. E se publica, se publica, mas isso é um pouco o anúncio de morte desse tipo de imprensa. Claro. E não é à toa... Que é a morte do sentido. E não é à toa que a imprensa tradicional, os jornalões e tal, estão ameaçados, estão preocupados, não é? Eu gostaria que não, porque eu adoro ler coisa no papel. Eu também, eu também, eu não consigo... Agora, tem aí uma coisa, uma remissão para a imprensa americana que é muito interessante. É o motto do New York Times, all the news that fit to print. Quer dizer, todas as notícias que merecem ser publicadas. Quer dizer, isso, digamos, é uma forma dos donos, dos acionistas, dizer, não, nós publicamos tudo que merece ser publicado. É um compromisso público, não é? Esse espaço é um espaço público. E esse motto do New York Times, acho que não penetrou. Fala-se muito no New York Times como paradigma, mas eu acho que ele não penetrou na imprensa brasileira, o que realmente é uma pena, porque cria-se esses acessos autoritários. Eu, se for contar esses dez episódios da minha vida, são incríveis, são incríveis. Não foi a época da censura militar, foi... Não foram os militares que censuraram. Não foram os militares. Os censores estavam no jornal, pronto, estavam no jornal. Agora, é quando você escreve uma coisa e o dono do jornal diz, não, isso não vai sair. E aí você insiste, publiquei no Pasquim, e aí cortaram a minha cabeça. Um jurista que eu admiro muito, é o Dalmo Dallari, e que me deixou uma mensagem dizendo isso que se chama liberdade de imprensa é liberdade de empresa. Mas agora você está dizendo, é liberdade de famílias. E talvez o fato de que no Brasil, vou falar genericamente, meia dúzia de famílias, não sei se o número é esse, mas enfim, controlem todos os meios de comunicação de mais circulação, deveria torná-los ainda mais responsáveis por serem imparciais. São tão poucos, e a pequena imprensa tem um alcance tão pequeno, por uma questão até de patrimônio mesmo, que isso deveria torná-los ainda mais responsáveis com a imparcialidade. E com a sua imagem, e com, digamos, mostrar, não, nós somos imparciais, veja, veja, tem fulano está escrevendo, ou fulano está escrevendo. Agora, tem aqui um dado que, para nós sairmos, digamos, do caso em si, do Estadão, e a gente examinar isso com uma perspectiva maior, já o observatório da imprensa tratou disso exaustivamente há dois anos, e agora, nessas edições, nós estamos tratando também, que foi um caso, para mostrar como a censura é uma coisa que está, digamos, é cogitável, não é uma coisa tão horrorosa. Há dois anos atrás, o telespectador deve se lembrar que nós fizemos um programa aqui e tratamos disso, e mostramos as reproduções e os detalhes, há dois anos atrás, em 2008, o governo se deslocou com todos os seus entes queridos, foi ao Vaticano, Santa Sé, recebidos pelo Papa, fotografias e tal, o Papa muito feliz, o Papa agradeceu, entre aspas, tudo que o governo brasileiro havia feito, e não se explica o que o governo brasileiro havia feito. Na notícia? Na notícia? Então, não tinha notícia. Tinham fotos sociais mundanas do Papa Bento XVI recebendo o governo, digamos, a culpa do governo brasileiro. O que aconteceu, e não estou contando nada de novo, porque nós tratamos disso aqui exaustivamente, e o nosso site está lembrando esse caso, houve um acordo, o governo pediu que a imprensa, presente ao encontro, não noticiasse que tinha sido assinada uma concordata, um convênio com o Vaticano, que é um Estado, mas é também uma igreja, e teoricamente o Estado brasileiro é laico. Então, esse assunto ficou, não foi tratado, só veio a baila meses depois, quando essa concordata, que é um tratado internacional entre o Brasil e um outro Estado, tinha que correr, tramitar pelo Congresso, e aí apareceu essa concordata. Quer dizer, o negócio da censura é tão cotidiano, é tão feijão com arroz, que o governo e a mídia concordam, não sei de quem foi a iniciativa, provavelmente dos dois, concordam em omitir, surrupiar do leitor, e também dos telespectadores, porque o jornal é, digamos, a fonte primária, e depois a coisa irradia, e ficou assim mesmo. Quer dizer, é isso que me preocupa, e por isso que eu resolvi pegar a premissa do Franklin Martins, quando ele diz, a imprensa brasileira é livre, mas não é boa. Eu quero discutir essa premissa. É livre. Quer dizer, ela aceita uma manipulação do Estado. Ou da própria, do seu proprietário. Ou das suas próprias convicções, não é? Eu não quero entrar nessa questão de igreja, nesse momento, que é um assunto que está pegando fogo. Depois das eleições, nós vamos fazer um programa sobre o que é Estado laico, o que é Estado semi-laico, mas isso não é assunto para agora. Mas eu queria que você comentasse essa coisa desse acerto censório, entre as duas partes. É porque eu acho, diz, que o espaço público, de certo modo, do ponto de vista de liberdade que se pode dizer, retrocedeu. Eu acho que isso retrocedeu. Eu acho que há temas que antes eram censurados, mas que hoje entrar em uma camisa de força, você pode falar em espaço público de, digamos, de diferenças sexuais, de minorias sexuais, mas do ponto de vista de ideia nova, ou de ideia contraditória sobre um tema, o espaço público é refratário para isso. Primeiro por achar que não se pode entender publicamente, depois por achar que não vende, no caso das editoras, o assunto não vende, então se proíbe, se suprime. Depois também achar que não interessa efetivamente. Ora, onde é que pode vir o interesse público sob o desvelamento de um segredo? Porque, no fundo, é essa a história da imprensa. A imprensa nasce, a imprensa surge, a partir do segundo artigo da Declaração de Direitos do Homem do Cidadão, pós-Revolução Francesa, onde garante ao indivíduo a liberdade de sua expressão, de sua vontade. Está aí para garantir um direito civil. Ou seja, a imprensa nasce contra aquilo que se chamava os arcana ímpere, que são os segredos do mando, os segredos de Estado. É essa a dialética da imprensa, é visibilidade pública do que o Estado quer manter em segredo. Isso nunca se resolveu no interior, não tem progresso, não tem desenvolvimento tecnológico que garanta isso. Isso tem que ser uma luta constante. E como é que essa luta pode se dar? Se você tem um espaço público politizado e não um espaço público culturalizado por entretenimento, como é o caso do espaço público hoje. Ou seja, os meios de comunicação alargaram esse espaço público, mas só tecnicamente. Só por meio tecnológico e não politicamente. O espaço público político é deste tamanhinho. O espaço público para o entretenimento culturalizado é enorme. Então não há política. Eu só vou discordar de você. O entretenimento culturalizado, eu não sei se é culturalizado. É uma cultura no sentido de produção, de significações. Eu acho que não... Nós estamos... Os jornais, a mídia brasileira perde densidade a olhos vistos. Esse é o seu grande problema. Eu não disse... Porque eu não disse o entretenimento cultural, mas culturalizado. Com vernizinho. Quer dizer, uma simulação de cultura. É, cosmético. É, cosmético. Não, é que eu gostaria de dar um outro exemplo, que eu conheço do outro lado, que não é uma questão de segredo de Estado, mas que a mídia sistematicamente desinforma, que é o que acontece com o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Porque eles só aparecem na mídia quando ocupam terras. E às vezes ocupam com muita propriedade. Terras que estavam sendo... Que foram já expropriadas, etc. E ocupadas antes, mas só que quem ocupou, enfim, estava mais perto do poder. Agora, o MST, que é o maior movimento social do mundo, ele tem uma porção de coisas interessantíssimas que não saem em jornal nenhum. Eles têm programas de formação universitária dos seus militantes. Não tem mais analfabetismo dentro do MST. Eles têm um trato muito interessante com a questão da criminalidade. Quer dizer, é quase... Não é esse o objetivo principal. Mas é quase um movimento apaziguador de conflitos em quem mora ainda nas periferias. Quer dizer, tem uma formação pessoal dos militantes, assim, extraordinária. Um valor dado ao estudo extraordinário. A maioria dos militantes acha mais importante ter acesso ao estudo, por exemplo, do que ter acesso a terra, os jovens, já da segunda geração. Então tem coisas extraordinárias ali. Para ser objeto de reportagem. Alguns assentamentos que começam a trabalhar com cooperativa, como eles começam a produzir melhor, etc. Só são notícia quando ocupam terra. E ocupam terra... E aí é como se fosse sempre bandidagem. Então tem aí um silêncio que deve ser, para quem está militando, para aparecer no espaço público, deve ser tremendo. Eu acho importante, mas as redes sociais não aproveitam esses gaps, esses vácuos, esses vazios que a grande imprensa deixa. Por causa dessa politização. As redes sociais incorrem, caem naquilo, numa categoria que o filósofo alemão, o grande filósofo Heidegger, chamava de falatório. É o falatório. Deixa eu interromper, porque vamos fazer um intervalo, mas voltamos daqui a pouco. Deixa eu interromper, porque vamos fazer um intervalo, mas voltamos daqui a pouco.